E isso aqui é a linha mais legal que você vai ver aqui no canal essa semana, não é mesmo? Mentos, em parceria com o Herbíssimo, lançou uma linha completinha e aí tem sabonete, tem desodorante spray, mas eu comprei pra trazer resenha no canal, shampoo e condicionador. E são três linhas. Tem shampoo e condicionador de menta, de iogurte com morango e também de fruit, de frutas. Então, eu trago resenha pra vocês desse item super curioso. Será que tem cheirinho de mentos? Vem comigo que a resenha hoje tá babadeira, roda a vinheta. Olá, pessoas brilhosas, Andy, Malem, Malem, sejam muito bem-vindos de volta. Welcome back to meu, o seu, o nosso Tia Channel. E depois da collab Babalu com Boticário, depois da collab C&A com Chupa Chups, chegou a vez da Herbíssimo, marca que vocês já conhecem, né? Uma marca bem antiga aí e que tá disponível em várias farmácias. Tem aquele desodorante da Herbíssimo que todo mundo conhece. E agora a Herbíssimo veio em parceria com Mentos e lançou uma linha bem completinha. Tem sabonete, tem também desodorante e três linhas de shampoo e condicionador, que com certeza, né? A gente não tinha como não comprar pra trazer resenha pra vocês. Então, eu paguei em cada item em torno aí de R$22,90 mais ou menos no lançamento. Assim, foi lançado lá no site mesmo da marca. Vou te contar tudo sobre essa linha hoje. Será que lembra bastante Mentos? E aí, vale a pena investir? Então, se você estava curioso pra saber sobre essa linha, já deixa o likeão da brilhosidade. Se você tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece, meu nome é Carol Kiyoko. Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética. Tô aqui na internet desde 2010, fazendo vários conteúdos babadeiros pra te auxiliar a entender um pouco mais sobre o universo camelístico. E hoje, Mentos com Herbíssimo. Linha que provavelmente você já vai encontrar aí nas farmácias de todo o Brasil. Como eu não sei se aqui em São José essa linha vai aparecer, porque é bem difícil eu achar Herbíssimo por aqui. Ou eu nunca procurei Herbíssimo, então talvez nunca tenha notado ela nas prateleiras, né? Mas resolvi comprar no site pra trazer a resenha pra vocês. E essa collab eu achei bem lindo, gente. Porque a própria embalagem lembra a embalagem... A embalagem não, né? A balinha do Mentos, não é mesmo? Peguei Mentos aqui pra comprovar se o cheiro é realmente parecido, tá? Não tem como provar o shampoo, óbvio. Mas pela fragrância a gente vê ali se tá compatível, não é mesmo? Até porque quando as marcas trazem essas linhas, é principalmente em collab aí com uma bala, um doce, alguma coisa de comer. Principalmente o Babalu, por exemplo. Muitas pessoas falavam que não era parecido. Eu achei muito próximo. Aquele do Chupa Chups da C&A eu cheirei pela C&A. Não comprei, mas achei muito próximo de fato. E aí, será que a linha da Herbissimo remete mesmo às balinhas Mentos? Vamos descobrir. Então, comprei shampoo e condicionador do Mentos, que é o menta, que é refrescante. E aqui ele fala que purifica e hidrata a ação refrescante, com fragrância mint, que é de menta. Esse aqui seria aí pra um couro cabeludo oleoso que frita coxinha. Seria uma versão mais hidratante, que limpa, que refresca e que traz essa sensação aí de refrescância pro couro cabeludo, tá? E aí, também comprei o G-Fruit, que fala que é hidratação e maciez. Fragrância frutinhas, que é esse aqui que eu tava doida pra testar. Todos eles, gente, eu tô vendo aqui, é livre de testes em animais. E tem também o selo Eu Reciclo de Compensação Ambiental. E aí, tem o iogurte com morango, que promete nutrição e brilho. E assim, gente, a proposta é essa. Nutrição, brilho, hidratação, uma limpeza mais refrescante. As fórmulas são muito parecidas. Todos os shampoos são shampoos proibidos pra técnica low pull, são shampoos com sulfato forte. Porém, a limpeza é uma limpeza bem suave. Eu percebi que são, assim, produtos que foram feitos com sensorial cosmético muito gostoso, sabe? Pra lembrar uma coisa de cauda mesmo. Então, os shampoos são shampoos densos, gostosos, né? Eu achei isso bem legal. É uma fórmula que eu acho que ela é igual pra todas. Só muda... Não, mentira, que a do iogurte muda alguns ingredientes. Mas ela tem aí um óleo de abacate, que traz nutrição. Um óleo de cranberry, que também tem ação antioxidante pros fios, traz hidratação. Encontramos também o óleo de girassol, hidratação, nutrição pros fios. Glicerina, que ajuda a trazer essa ação humectante pros nossos fios, né? E é isso, gente. Não tem, assim, muito mais coisa, não. O resto são ativos condicionantes, sulfato que vai fazer a limpeza. Mas, por mais básica que ela seja, ela é uma linha muito boa. Desde que eu comprei, quando foi o lançamento, que eu fiquei sabendo, fiquei desesperada pra comprar. Comprei e fui fazendo o teste ao longo do tempo aí pra gravar pra vocês. Então, obviamente, a primeira linha que eu experimentei, que eu tava doida pra testar, foi a de fruta. E eu achei, assim, que as consistências são ótimas, sabe? O shampoo, ele tem uma consistência grossa, né? Aquele shampoo que espuma. Mas eu achei ele, assim, muito nutritivo mesmo. Na verdade, acho que no geral, todos eles, né? São bem nutritivos. O que me deixou, assim, com um pontinho de interrogação na cabeça, pensando a longo prazo, né? Se isso não vai causar um acúmulo pro cabelo por esse efeito de subengorduramento. São shampoos que eles não limpam pra ressecar, mas eles hidratam, né? Ele traz essa hidratação, essa nutrição, o cabelo chegar, fica até um pouco encorpado com esse shampoo. Gente, é um shampoo delicioso. Olha, a Herbissimo arrasou. Agora, o cheiro, eu não achei muito igual aos produtos mentos, não. Mas são próximos. Esse aqui, eu sinto um pouco o cheiro de laranja, uma coisa cítrica, um pouquinho de morango também. Um fundo mais cítrico. Lembra também, sabe o quê? Essa linha? Lembra as fragrâncias dos produtos da Bad Red, que tem essa coisa mais cítrica. Vou falar pra vocês que, cheirando aqui as balas, não lembra tanto, tá? Parece que eu acho que pegaram, assim, uma fragrância próxima, né? Não é aquela coisa que foi feita, assim, pra ser idêntico à fragrância de mentos. Mas é uma fragrância gostosa. Eu gostei. E aí, o shampoo, ele tem uma coloração um pouco alaranjada, né? Que eu acho que é pra lembrar a balinha. E aí, quando você aplica no cabelo, ele faz essa espuma super gostosa. O cabelo fica até, assim, bem encorpado. Eu gostei. Ele não resseca de maneira alguma. Pro meu cabelo, que é oleoso e frita coxinha, ele... Ele só traz, assim, nutrição e hidratação. E o condicionador, gente, foi uma grata surpresa. Não só o condicionador da linha de fruta, né? Essa aqui de frutinha. Mas todos os condicionadores, eles têm uma textura que lembra muito máscara de tratamento, né? E na hora que você enluva, o cabelo desmaia. Fica aquele cabelo bem sedoso, bem gostoso. Quando o meu cabelo secou natural, eu percebi, assim, que são linhas que elas trazem sedosidade, uma textura gostosa. São linhas, acho que, pro dia a dia. Na correria, pós-natação, pós-exercício físico. Aquela linha pode ser utilizada por qualquer tipo de cabelo que vai trazer essa nutrição. Acho que a marca pegou esse geralzão, né? O que o pessoal gosta? A sedosidade, um shampoo que espume, que faça uma limpeza gostosa, mas que não resseque, né? Eu acho que eles acertaram essa linha, ela vai ser muito bem avaliada por quem comprar. Porque ela é muito boa mesmo, sabe? Eu acho que, por mais que seja um produto destinado à farmácia, ela tem essa cosmeticidade gostosa, né? Todos eles trazem essa textura gostosa. E, pra mim, o resultado foi muito próximo a todas elas, né? O cabelo fica macio, sedoso, gostoso. O cheirinho fica no cabelo, mas fica um pouco, tá? Não fica aquele cheiro, né? Muito forte. Fica um cheirinho gostoso, né? Mas o cabelo ficou bem macio. Testei a linha de iogurte, a mesma coisa. O shampoo que envolve, né? Essa espuma densa, gostosa. A linha de iogurte com morango, ela me lembra, assim, o cheirinho de alguma linha, acho que da Muriel. Não lembra muito a bala, não, tá, gente? O Mentos, mas tem um cheiro, assim, cítrico, uma coisa meio morango, meio iogurte grego, né? Eu gostei. E, assim, o shampoo, ele tem uma coloração rosadinha. E é, pra mim, assim, o mesmo shampoo que a do Fruit. Lembra essa mesma textura. É um shampoo que tem uma hidratação com nutrição e deixa o cabelo até bem encorpado. Eu gostei bastante. Depois, o condicionador. Todos os condicionadores, tá, gente? Eles têm uma textura, assim, de máscara. Todos eles são branquinhos. Também senti essa emoliência, essa sedosidade. O condicionador, que foi uma surpresa também, porque não contém silicone em sua fórmula, tá? É um condicionador liberado aí pra técnica no e low pool. Encontramos a manteiga de karité em todos os condicionadores da linha, né? Que vão trazer essa emoliência, essa sedosidade. Meu cabelo secou e senti, assim, também a mesma textura da linha Fruit. E fui pra última linha, que é a linha de menta. Gente, essa aqui, eu acho, assim, que o cheiro dela também não lembra muito. Deixa eu cheirar o mentos aqui, isso na real e oficial. Mas eu acho que ela tem cheiro de menta tradicional. Não tem o cheiro de menta... Deixa eu comer uma, né? A balinha mentos, ela tem uma menta que é diferenciada. Não é igual house de menta. Ela é diferenciada, ela tem uma coisa doce, né, no fundo. E o shampoo e o condicionador da linha Mighty, não. Achei que ia ter essa menta, que parece um pouco abaunilhada, um pouco doce. Que eu sinto, mas não. É um cheiro de menta. Na verdade, eu sinto aqui no shampoo e no condicionador, uma coisa que tem menta. Mas tem um perfume masculino no fundo também, sabe? Eu acho que pegaram lá uma menta no geral. Uma fragrância de menta que tinha com perfume masculino no fundo. E colocaram. Esse aqui diz que é o que mais deixa o couro cabeludo... Tô comendo minha balinha aqui, pera aí. Purificado com ação refrescante. De fato, tem o mento aqui na sua fórmula. Três dias depois... O mento não acaba, não. Mas tem quatro dias que eu tô machugando, não acaba. E o que que eu achei? O shampoo, eu não senti tanta refrescância. Eu acho que eu tenho muito cabelo. Eu deixei ele agindo ali um tempinho no couro cabeludo. Não senti toda essa refrescância. Senti, assim, uma refrescância de leve, bem longe. Mas eu dei essa duplinha aqui pro meu namorado Rodrigo experimentar. E ele achou que refrescou demais. Então eu creio que tem a ver um pouco aí com a densidade do cabelo também. O Rodrigo tem bastante cabelo, mas é um cabelo mais fino. Óbvio, não é um cabelo tão longo. Eu acho que o shampoo entrou mais no couro cabeludo dele do que o meu. Mas o que eu tô vendo o pessoal avaliar é que ele gela demais o couro cabeludo. Ele tem o mentol. A fragrância dele é bem forte. Mas eu achei que ele é um shampoo igual aos demais. E não achei que ele traga uma limpeza muito mais purificante que os outros. Eu achei a limpeza igual. Inclusive, o shampoo, ele tem essa textura meio assim gelatinosa. Um shampoo que faz bastante espuma, bem denso mesmo. E o condicionador, gente, pra mim também é a mesma coisa, tá? Ele trouxe essa acidosidade, ele trouxe essa emoliência pro cabelo. Acho que o cabelo fica muito bonito depois de finalizado. Seco naturalmente, ele fica com uma textura também bem gostosinha. Sedoso, sentir brilho, sentir emoliência. Ela é uma linha que ela não promete muita coisa. Ela tem um apelo assim, simples. Pra pessoa que vai na farmácia e vai olhar na prateleira, beleza. Purifica e hidrata. Ação refrescante. Não promete muito, mas ele entrega, gente. Eu achei que entrega tudo. Embora não tenha fragrância idêntica do Mentos, né? Eu acho que vale o teste. Ela é muito gostosinha de usar. E essa aqui, acho que o Rodrigo amou. Falou que gela até a alma. Falei, então, pode ficar com essa de presente pra você, né? Pra galera que gosta de Mentos. Eu acho que você vai curtir, viu? É uma experiência um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Mas a proposta é muito boa. Traz esse sensorial gostoso, sabe? O cabelo fica bem sedoso. Com certeza é uma linha que eu indico. Enquanto estiver vendendo aí, né? Enquanto essa collab estiver funcionando. Eu indico, gente. Porque é uma linha muito gostosinha. Embora as fragrâncias não sejam idênticas ao do Mentos. Eu acho que já valeu. Vale o dinheiro investido. Vale pela embalagem que tá bem criativa. Bem parecida com o Mentos, né? E eu gostei. Achei que o resultado ficou bom. Tem uma boa cosmeticidade. Um valor baratinho. Eu paguei no site R$22,90. Pelo shampoo de 300ml. E pelo condicionador de 300ml. Achei bem bonitinho o formato, né? E aí, gente? Você compraria essa linha? Você gostou? O que você achou? Resultado foi satisfatório? Você se surpreendeu? Não tava nem sabendo dessa collab? Então, ó. Deixa aqui embaixo nos comentários. E me conta, né? Se você usou. O que você achou dessa linha, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí